A operação começou aqui na Aracabanagem E aí vocês vão saber por que que essa pessoa aqui saiu pulando o muro E se é que vocês chegaram e pulam o muro, pô? A situação está com o Alvará, avistou a viatura e evadiu Saiu jogando droga, estava comercializando pela esquina Saiu pulando os muros e a gente conseguiu pegar ele Estávamos aqui em Rondas, na Acabanagem Quando a gente adentrou aqui a Rua Belém O elemento se evadiu, pulou esse muro aqui Mas numa ação energética, ele foi capturado Está sendo levantada a situação dele aí Mas já tem uma preventiva contra o mesmo aí Como é teu nome, rapaz? Por que tu correu? Correndo de venado Está devendo? Foste preso por que? Primeira vez Não, responde isso Se estiver aparecendo, tem que ir lá Porque eu saí da Liberdade de Belém Agora fiquei só em Ananideu E esse aqui? Calma Tem um camarão aí, coragido Coragido, cara? Tira matar os outros aqui na Acabanagem Estava valendo Foste preso por que, Rondas? Oi? Está posto preso? Já Por que tu foste preso? Por assalto Quando? Faz tempo já Passou quanto tempo na cadeia? Dois anos Dois anos? Está assinando ou fugiu? Aí eu fui para Bragança E aí eu fui preso lá em Bragança E ganhei liberdade Para ir para a colônia E eu fugi Tu foi preso em Bragança Ou aqui em Belém mesmo? Não, é de Beira e Breguinho de Belém eu respondi Então quantas vezes eu foste preso com essa? Já duas Duas com essa Essa é a segunda Terceira vez? É E agora? E agora eu respondi, né, cara? Respondei, né? De boa? Se entregou de boa? Estava trabalhando Ou estava fazendo assalto ainda? Se eu estivesse trabalhando Os Pela Estava vindo falar Os Pela De mim Que eu estava aprontando Mas não estou aprontando Ah, é Pela ainda? Olha Esse respeito Não, não É os Pela, é? Terceira vez Terceira vez que vai preso Parece que tem uma música Terceira vez que vai preso Não merece uma música aí Quer alguma música? Não Não quer nada Não quer nada Mas, ó Conseguiram pegar mais um foragido Correto Um está com mandato de prisão Em seu desfavor O outro aqui É o camarão Conhecido Na operação aqui Eclodida na cabanagem Os dois perderam fuga É Pularam vários muros aqui Mas as guarnições aí Com muita exposição Conseguiram fazer a captura dos dois E a operação continua São dois elementos de alta periculosidade A menos na rua Tem que ver onde que ele anda Agora que está preso Tu vem É, agora a família vem Na hora que está roubando Você não aparece Tá preso Tu vem querendo Tomar as dores dele aqui Sempre assim, né, major? Quando o cara sai Começa a assaltar A família não fala nada Que vocês vêm E prendem É um monte de justiceiro Vem um monte de gente aí Querendo defender Na hora que está praticando o crime Vendendo droga Foragindo da justiça Outro com mandato Que as proximidades O policial faz seu trabalho Vem cerca Toda área da cabanagem aqui Que é uma área complicada A gente sabe disso Mas a polícia vem atuando Com proficiência Nós chegamos Chega esse bando de gente aí Só para prejudicar O trabalho da polícia Então a gente tem que tomar energia E tem que tomar As providências cabíveis Então quem que for resistir Também vai ser preso O trabalho da polícia